E um idoso de 79 anos morreu depois de ser atropelado na avenida Adolfo Lutz, na Vila Santa Cruz, em Rio Preto. Melissa Alcântara está por lá e ao vivo tem os detalhes desse caso pra gente. Bom dia, Melissa. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, o acidente aconteceu bem aqui, nesse local onde a gente está agora. É um cruzamento bastante movimentado aqui de São José do Rio Preto. Essa daqui é a via marginal da rodovia Washington Luiz, Casa Grande. E o corpo de ex-Tenislau de Oliveira Lima está sendo velado no cemitério Ressurreição, aqui em Rio Preto também. O enterro está previsto para as 3 horas da tarde na cidade de Badibacite. E de acordo com o boletim de ocorrência, aconteceu o seguinte. Esse senhor, esse idoso de 79 anos, ele tentou atravessar a faixa de pedestres correndo e não percebeu que vinha uma moto. Então, é pra tentar cruzar a via. O motociclista, um rapaz de 26 anos, disse que não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando esse idoso. A gente tem, inclusive, algumas imagens que a gente pode observar agora. Foram cedidas aí pelo WhatsApp para a nossa produção do trabalho ali do corpo de bombeiros, tentando reanimar essa vítima, mesmo ainda aqui no local, mas sem sucesso. E ainda segundo o boletim de ocorrência, esse rapaz, esse motociclista de 26 anos, ele estava com a habilitação suspensa. Ele foi detido, mas logo em seguida liberado e o caso agora vai ser investigado. Casa Grande. Tá certo. Mais um caso aí de morte no trânsito, infelizmente, né? É uma mistura de várias situações, né, pessoal? É questão aí, às vezes, da imprudência não só de quem está pilotando ou dirigindo, como também de pedestres, né? Então, esse idoso agora vítima desse caso, que sirva de reflexão, de alerta para outras pessoas. Quem tem aí pai ou avô, tio, enfim, idade avançada, oriente, acompanhe. Muitas vezes, se torna o nosso papel, né, depois de adultos, de acompanhar, então, e dar orientações para evitar acidentes como esse, né? Aquela velha máxima, melhor esperar um pouquinho para atravessar com certeza do que tentar apertar o passo para conseguir, então, cruzar a via. Obrigado, viu, Melissa, pelas informações ao vivo de Rio Preto desse caso para a gente.